Tô vendo tudo E não ouve o clamor dos esquecidos Onde nunca os humildes são ouvidos E um elite sem Deus é quem domina Que permite um estupro em cada esquina E a certeza da dúvida infeliz Onde quem tem razão baixa a serviço E massacram-se o negro e a mulher Pode ser o país de quem quiser Mas não é por certeza o meu país Um país onde as leis são descartáveis Por ausência de códigos corretos Com quarenta milhões de analfabetos E maior multidão de miseráveis Um país onde os homens confiáveis Não tem voz, não tem vez, nem diretriz Mas corruptos tem voz e vez e pis E o respaldo de estímulo em comum Pode ser o país de qualquer um Mas não é por certeza o meu país Oh, 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 oh Falado faz de conta que sou duro. Um país que perdeu a identidade, Sepultou o idioma português, Aprendeu a falar porno a fones, Aderindo a global vulgaridade. Um país que não tem capacidade, De saber o que pensa e o que diz, Que não pode esconder a cicatriz, De um povo de bem que vive mal. Pode ser o país do carnaval, Mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina, E a ciência e as artes não respeita. Um país que ainda morre de maleita, Por atras o geral da medicina. Um país onde escola não ensina, E hospital não dispõe de raio-x, Onde a gente dos morros é feliz. Se tem água de chuva e luz do sol, Pode ser o país do futebol, Mas não é com certeza o meu país. Tô vendo tudo, tô vendo tudo, Tô vendo tudo, tô vendo tudo, Um país que é doente e não se cura Quer ficar sempre no terceiro mundo Que do poço fatal chegou ao fundo Sem saber emergir da noite escura Um país que engoliu a compostura Atendendo a políticos sutis Que dividem o Brasil em mil Brasis Pra melhor assaltar de ponta a ponta Pode ser o país que faz de conta Mas não é com certeza o meu país Tô vendo tudo, tô vendo tudo Mas fico calado faz de conta que sou mudo Tô vendo tudo, tô vendo tudo Mas fico calado Calado? Mas tô vendo tudo